Estamos de volta e a pedidos o doutor Alexandre Ferian, que é cirurgião plástico, voltou ao programa agora para esclarecer os cuidados que a gente tem que ter para evitar possíveis erros durante uma cirurgia plástica e pós também. Boa tarde, doutor Alexandre, tudo bem? Boa tarde, Paloma. É um prazer estar de volta. É um prazer poder esclarecer todas as suas dúvidas. Que bom. Pois é, as nossas telespectadoras ficaram antenadas no último programa e começaram a mandar e-mail pedindo para realmente tirar algumas dúvidas. Algumas acham que é mito, mas na verdade tem uma série de cuidados que as pessoas têm que tomar antes de decidir fazer uma cirurgia, né doutor? Isso é muito importante. Eu acho que assim, a primeira coisa que tem que fazer é procurar um cirurgião plástico especialista. Isso ela pode procurar no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e aí fazer uma consulta para estudar as possibilidades de tratamento para aquela deformidade ou aquele problema que está incomodando. Aí o médico vai definir o melhor tratamento e aí vão uns por passos. Fazer os exames pré-operatórios, reavaliar, conversar. Eu acho que o paciente tem que ter uma relação com o médico de confiança, tem que confiar no que o médico fala e o médico tem que ter essa reciprocidade de confiança também, tem que acreditar no que o paciente está falando. Que às vezes muitos omitem algumas coisas que deixam a gente bravo depois, né? Então assim, questão de que a gente estava conversando em intervalos de cigarro, de medicações que toma e às vezes não quer falar. Então assim, tem que ter essa relação de confiança. O paciente tem que mostrar tudo o que ele está tomando para o médico e o médico tem que mostrar tudo o que tem de pró e contra aquela cirurgia. Que não pode ser uma coisa de momento, né doutor? Acho que isso é um fator imordial, assim, na hora de decidir. Ah, um negocinho que começou a me incomodar. Tem que ser uma coisa que vem incomodando, que está sendo estudado porque é uma mudança para o resto da vida, né? Tem que ser uma coisa trabalhada. É o que eu falo assim, não se trata ansiedade com cirurgia. Então assim, depende muito, eu pergunto, qual que é o problema? Qual que é a queixa? Há quanto tempo é essa queixa? Né? Essa é a questão principal. Tratar como queixa e duração. Então, tem um período de tempo que está incomodando, que aquilo está transformando a vida daquela mulher ou daquele homem de uma forma ruim, atrapalhando a vida social, atrapalhando se expor ao público. Então, chegando a uma condição patológica, um problema físico está atrapalhando a parte psicológica de cada pessoa. Então, a plástica é uma das poucas especialidades que trata o físico, através do físico ela trata o psicológico. Claro. Então, mas tem que ter um cuidado para ver o principal tipo de indicação, o tipo de patologia, o tipo de deformidade para o melhor tratamento. Perfeito. Doutora, a nossa primeira pergunta é sobre os problemas que podem surgir, que independem da qualidade do médico, da perícia deste médico. Como, por exemplo, alergia à anestesia. Pode surgir? Pode surgir. E é o que eu falo assim, não tem como você prever. Apesar de a gente fazer todo um histórico de medicamento que já tomou e tudo, pode ter alguma substância que ela tenha alergia. Eu pergunto se tem até alergia a alimento, algum tipo de corante. Isso aí pode acontecer também. Porque alguns medicamentos ele tem alguns corantes ou alguns conservantes. Então, perguntar se já teve algum tipo de alergia, algum tipo de reação, algum tipo de alimento também. E se tiver ou se não tiver, não adianta fazer teste. O teste pode desencadear a reação alérgica em cadeia e ter o mesmo problema do que a cirurgia. Então, o que eu oriento é fazer. Se vai usar algum medicamento, alguma anestesia um pouco mais aprofundada ou mais longa, tem que ser hospital, bem equipado, com centro cirúrgico, com toda a retaguarda possível. Claro. Se for uma cirurgia pequena, uma anestesia local, pequenininha, pode fazer na palma, pode tirar uma verruguinha do rosto, ou de qualquer outro lugar, uma orelha de abano, até dá para fazer em clínica. Mas cirurgias mais longas e que exigem uma dosagem de anestésico maior, ou alguns outros medicamentos, fazerem em hospital. Perfeito. E as cicatrizes, doutor? Algumas pessoas têm problema com queloide, enfim, a cicatriz acaba ficando de uma forma indesejada. Isso é interessante, porque nós vivemos num país que tem uma miscigenação muito grande. Então, o queloide tem propensão para negros e amarelos. Então, o pessoal oriental, o pessoal mais descendente dos africanos, tem tendência maior a ter queloide. E com essa miscigenação no Brasil, você perde um pouco de tudo isso. Então, todo mundo tem uma propensão. A gente fala que quem tem a pele mais morena tem uma propensão maior. Quem tem a pele bem branca, descendente europeia, tem uma tendência menor. Mas não dá para prever. O que eu oriento? Fazer um acompanhamento da cicatrização, pelo menos até o terceiro ou até o sexto mês. Eu peço para os pacientes virem até o sexto mês para acompanhar direitinho. Se tiver alguma complicação com a cicatriz, tem que acompanhar até um ano. Por quê? O período de cicatrização normal, ele vai de um ano a um ano e meio. Perfeito. Então, a tua cicatriz só vai ficar branquinha e fininha depois de um ano, um ano e meio. Se começou a apresentar uma tendência de hipertrofia, que é o alargamento da cicatriz, ou o queloide, que é aquela cicatriz que fica elevada e dolorida, aí tem que tratar logo no começo. E isso começa no segundo mês. E dá para corrigir, doutor? Dá para corrigir. Tem uma chance de recidiva, depende de pessoa para pessoa. Mas dá para você trabalhar e melhorar o aspecto dessa cicatriz. Perfeito. E quanto ao cigarro, quem fuma pode fazer uma cirurgia plástica? Eu digo assim, olha, quem fuma tem que pensar muito bem antes de fazer uma cirurgia plástica, porque o cigarro é um grande fator complicador da cirurgia. O cigarro, a nicotina presente no cigarro é um vasoconstritor muito potente. Então, ela pega o vaso sanguíneo e vai fazer um fechamento. Então, o que tem uma luz, que é um espaço para passar dentro do sangue, isso aí vai diminuir duas, às vezes até três vezes. Vai fazer um espasmo, um fechamento desse vaso. Esse sangue não vai conseguir chegar naquela periferia. Ou seja, não vai ter oxigênio, não vai ter nutrição. Aquela célula vai morrer. Então, quem fuma tem muita tendência a ter necrose, principalmente perto do local da cirurgia. E às vezes o paciente mente e fala assim, não, eu parei de fumar, já tem um mês. E acabo fumando na semana da cirurgia, ou às vezes na véspera da cirurgia. E aí o que acontece? Vai ter problema, vai ter necrose. Entendi. Eu contei, né? Eu tive uma paciente que deu uma tossida na hora de ir para a anestesia e aquele cheiro de cigarro. Cancelamos a cirurgia, conversamos com a família. Por quê? Para prevenir o risco do paciente. Claro, com certeza. Porque ela não seguiu a orientação médica. Pois é, e aí está muito ligada a ansiedade, né, doutor? Porque quem fuma na véspera de uma cirurgia, a ansiedade ali tem que ter esse controle, né? Tem, eu falo assim, ou uma bala de menta, ou outro... Porque assim, o vício do cigarro químico, ele dura 21 dias. Três semanas para quatro semanas no máximo. Acabou a dependência química, a relação química no organismo. O que ficou? O hábito. O estilo. Então assim, ah, fumar, tomar uma cerveja e fumar um cigarro. Tomar um cafezinho e fumar um cigarro. Então depois do almoço e fumar um cigarro. É esse hábito que é o problema, é o vício psicológico. Por isso tem que mudar o hábito também, né? Exatamente. Não é só parar de fumar. Exato. Perfeito. E a pílula, doutor, também tem que ser... Muito boa pergunta. A pílula anticoncepcional é um fator de complicação nas cirurgias porque ele predispõe à formação de trombose. Então nós orientamos a parar de tomar pílula a partir de 15 dias, 20, 15, 20 dias antes da cirurgia. Para perder todo o efeito da pílula. Ah, mas vou ficar menstruada. Não tem problema. É melhor operar a menstruada com baixo nível de hormônio, que é o que a pílula aumenta. Que favorece a formação de trombo. O trombo é um coágulo, é o sangue coagulado dentro do vaso. E forma microtrombos que podem formar umas rolhas e que dão a embolia pulmonar ou derrame cerebral ou até infarto. Perfeito. Então é um fator muito importante para se parar. Ainda mais cirurgias longas porque o paciente fica muito tempo deitado, a circulação fica um pouco mais comprometida. A panturrilha, que é a batata da perna, que é o coração da extremidade do corpo que volta, bombeia o sangue de volta para o coração, vai estar relaxado. Então o sangue trabalha, ele anda menos, ele flui menos e aí tem essa tendência. Perfeito. Então 15 dias parando é suficiente. Exato. Só um pouquinho, desculpa. Imagina, pode falar. Às vezes tem que associar até, dependendo do tempo da cirurgia, aparelhos que fazem essa compressão na batata da perna. Meias, elásticas, antitrombo, dependendo do tipo da cirurgia e do tempo que vai ocorrer, também é necessário usar. Perfeito. Mais um cuidado, né doutor? E o remédio para espinha? O famoso roacutan, que muita gente toma e adolescente agora está em alta, quer fazer cirurgia plástica? Não é indicado, porque ele altera muito o metabolismo químico do organismo e principalmente a parte hepática. Então orientamos para parar seis meses antes da cirurgia também. Para não ter nenhuma complicação também. Medicamentos para emagrecer também. Ah, também. Tem que alterar bastante o metabolismo que vão alterar principalmente a parte anestésica do paciente. O que é importante então é que nessa anamnese que é feita com o médico antes de decidir, tem que relatar tudo o que está ingerindo, né? Tudo o que está ingerindo. Perfeito. Tanto de medicamento quanto, às vezes, drogas ilícitas também, pioram também o pós-operatório e dão até reações, taquicardia, até arritmia durante a cirurgia. Perfeito, doutor. E quando a pessoa decide fazer um extreme recover, vamos falar assim, uma reconstrução total, quer fazer tudo. Já quer colocar silicone, fazer uma lipospiração, quer entrar de uma vez só no centro cirúrgico. Não é indicado? Não é indicado. O que a gente orienta? Segurança acima de tudo. Então, às vezes, não dá para fazer tudo em uma cirurgia só. Ah, quero aproveitar a mesma anestesia, quero aproveitar a mesma recuperação. Tudo bem, mas vale o risco-benefício? Será que o risco vai dar tanto benefício? Eu acho que não. Então, assim, às vezes é um abdômen pequeno, uma lipo pequena só dos flancos, daquele pneuzinho, né? Sim. E uma prótese de silicone, tudo bem. Até dá para fazer. É uma cirurgia que vai demorar 3, 4 horas, ainda está no sinal verde. O problema é quando essa cirurgia vai se prolongar para 5, 6 horas, se começa a entrar um sinal que a gente fala amarelo. E passou de 6, 7 horas, aí é sinal vermelho. O índice de complicação começa a aumentar, é muito tempo de cirurgia. Então, se você pode programar, é melhor deixar. Às vezes, dividir em duas etapas, faz uma esse ano, outra o ano que vem. Trata primeiro o que mais incomoda, o que mais você tem queixa e deixa a segunda parte para um segundo momento. Claro. Até porque, às vezes, a mulher pensa, a mulher ou o homem, enfim, pensa em fazer tudo de uma vez já para economizar esse tempo, fazer, mas o pós-operatório, daí é muito mais complicado, mais dolorido também, mais sofrido, né? Quanto maior a agressão cirúrgica, a resposta, a gente fala de resposta metabólica ao trauma, ou seja, como o organismo vai reagir àquela agressão cirúrgica, tanto como cicatrização, como parte sanguínea e tudo mais. Então, tem que pensar nesse tipo de reação também. Então, quanto maior a cirurgia, a resposta metabólica é maior e, às vezes, acaba piorando a recuperação do paciente. Claro. Perfeito. Doutor Alexandre, muito obrigada novamente. Eu que agradeço, Paloma. Extremamente esclarecedor. Eu tenho certeza que mais dúvidas vão surgir e a gente vai rechamar o senhor novamente. Fico à disposição. Muito obrigada. A gente faz um rápido intervalo e daqui a pouquinho estamos de volta para conhecer a delícia de panetone recheado com ganache da Julida Doces e Travessuras. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho